e ela é um animal que não não deixa os filhotes mamar daí a gente tem que pegar ela trazer aqui e colocar os filhotes mamar e olha como é que eles estão tudo morto de fome e se deixar se não não pegar ela veio na força e trazida de mamar para os cachorros eles vão morrer de fome então eu tenho que agradar bem ela para poder soltar o leite para os cachorros mamar senão eles não vão conseguir mamar não quer saber de dar de mamar os cachorinhos dela vamos lá colocar esses cachorinhos mamar são seis cachorinhos que ela teve e toda vez que ela que os cachorros estão com fome a gente tem que trazer ela pegar ela lá na marra e trazer para ela poder amamentar os filhotes dela que senão ela não vem é por isso que eles estão gordos bonito olha isso aqui ó coisa mais linda gordão bonito ela não vem é dele vontade da mamar os cachorros tem que pegar e trazer ela na marca ela tá com vergonha não gosta de aparecer nas câmeras olha lá para a câmera lá eu tenho vergonha né não gosta de aparecer para as câmeras né bonita eu tenho que dar de mamar para os filhotes senão eles vão morrer tudo de fome como é que os filhotes vão morrer de fome assim não dá tem que tu fez os teus filhotes você tem que dar de mamar para eles como é que tu não vai dar de mamar hein hein Dilma mas é o fim da picada seis filhotinhos que ela teve aliás sete e aí nós trazia aqui nesse lugarzinho aqui ela pegava e levava os filhotes para o mato carregava agora estão grandinho já não consegue carregar mais então ela não consegue levar para o mato e ela é envergonhada olha o jeito dela aqui aqui ó ó ó não gosta aparecer muito bom e não gosta também de dar de mamar para os filhotes dela sem vergonha né deixa o filhote mamar toda vez que ela que os filhotes estão tão com fome eu tenho que pegar ela lá trazer segurar e agradar olha eu vou olha a carinha dela como é uma cadela muito bonita e atenção já essa cadela foi abandonada aqui na nossa perto da nossa casa aqui embaixo e daí ela barulhou como não era uma cadela nossa não vai ser mesmo e agora ela trouxe esse bando de cachorrinho aqui agora nós vamos ter que colocar aqui no facebook e no alguma rede social aí para doar alguma pessoa que quiser adquirir um cachorro desse aqui um cachorro muito bonito olha a mãe dela aqui a dela muito bonita é só entrar em contato conosco aí para para levar um filhotinho bonito desse aqui para casa beleza não acompanhe veja como estão faminto aí dá uma olhada nesses esses animais aí e toda vez que eles estão com fome nós tem que pegar ela e trazer aqui para ela poder amamentar esses animais filhotes dela aqui tá bem louco para sair já e os tetos dela tão cheio de leite ó mas é a natureza dela que não não quer amamentar os filhotes e até inclusive tem um vídeo no canal aí mais para trás de que quando eles abandonaram ela em casa e naquele momento ela já tava grave já tava para criar no caso né e nós cuidemos dela até agora e tá aí agora o resultado aí estamos pedindo ajuda aí pessoal da nossa região e se quiser por porventura quiser um cachorrinho desse aqui entre em contato conosco aqui é telefone whatsapp e 4 6 9 9 9 9 9 19 8 5 16 que vai poder tá adquirindo animalzinho desse aqui um animalzinho muito bonito e é gratuitamente é um abraço meu amigo você que tá acompanhando aí veja como é complicado a vida e dos animais e só abandona onde quer muitas vezes cachorra para criar como essa aqui foi abandonada aqui ó e aí a gente tem que se virar né amor então ela já vai cuidar e a gente ter mais os os animais e os cachorrinhos filhotes zinho ó se alguém quiser adquirir alguma é só entrar em contato conosco né vamos tá é podem buscar aqui na nossa residência aqui é porque não temos condições de criar de criar todos eles né valeu um abraço dá um like e inscreva nosso canal